A União Europeia vai financiar um projeto para a melhoria das infraestruturas de água e saneamento na cidade da Praia no valor de 3,5 milhões de euros. O anúncio foi feito este sábado na capital pelo Comissário Europeu para a Cooperação e Desenvolvimento que iniciou hoje uma visita de dois dias a Cabo Verde. Um pacote de 80 milhões de euros para a cooperação bilateral com intervenção em diversos setores como agricultura, infraestruturas, boa governação, tecnologia digital, água, saneamento, transportes e energia. Isto para além dos 10 milhões de euros suplementares para combater os efeitos de dois anos seguidos de seca. Uma realidade que atesta a excelência da parceria entre Praia e Bruxelas. Esta é a essência do posicionamento do Comissário Europeu para a Cooperação Internacional e o Desenvolvimento que iniciou uma visita de dois dias hoje na Praia. Ele aproveitou a ocasião para dar a seguinte novidade. Tenho o imenso prazer de anunciar que a União Europeia vai financiar o projeto para a melhoria das infraestruturas de água e saneamento básico na cidade da Praia no valor de 3,5 milhões de euros. Este projeto será implementado em parceria com a cidade de Madrid. Nós precisamos de continuar a investir cada vez mais na água, no saneamento, na economia circular e na modernização da agricultura para termos uma economia mais resiliente e queremos contar também aqui com o apoio da União Europeia. Cabo Ver, enquanto pequeno país insular, arquipelágico, um país endividado, é defensor de um pensamento diferenciado para os pequenos países insulares no seu relacionamento com a União Europeia. Interrogado sobre possíveis mudanças de rumo na política europeia com a posse da nova Comissão, o Comissário Europeu para a Cooperação e Desenvolvimento frisou o seguinte. A União Europeia é uma parceira fiável e previsível, uma vez traçado um rumo, ele é seguido a 100% e, portanto, não vai haver mudanças na nossa parceria e aliança com Cabo Verde. Já está indigitada uma nova Comissária para a Cooperação e Desenvolvimento, sendo que com a África a aposta é para reforçar essa cooperação para o desenvolvimento. Uma segunda prioridade é o cada vez maior envolvimento do setor privado nessa cooperação e, em terceiro lugar, a igualdade de género. Portanto, não existem motivos para mudar o rumo traçado na cooperação com a África e nem tão pouco mudança nas nossas excelentes relações com Cabo Verde. Por seu lado, o Vice-Primeiro-Ministro considera que, pela proximidade geográfica, a parceria euro-africana é estratégica, em nome de interesses comuns, pelo que, na sua relação com a União Europeia, Cabo Verde não tem motivos para temer aspectos circunstanciais. Estamos bem localizados para fazermos a ponte entre a África e a União Europeia. Portanto, a África precisa da União Europeia e a União Europeia precisa da África. E a União Europeia tem de ter uma política muito inteligente em relação à África para conseguir competir com as grandes economias mundiais, com os Estados Unidos, com a China e, até agora, com a emergência da Índia. É preciso população, é preciso recursos naturais, é preciso escala para que a União Europeia possa também se ombriar. Portanto, é essencial que a União Europeia tenha uma política para a África e a África também quer ter uma parceria efetiva com a União Europeia. Portanto, há aqui um destino que é comum.